Você quer montar um time dos sonhos ou vencer na Weekend League? Então compre já suas coins na fifacoin.com O preço já é baixo e se você utilizar o meu cupom de desconto ELBA, o preço ainda fica menor Entrega rápida e disponível para todas as plataformas Acesse já, link na descrição Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E vamos comigo pra mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre licenciamento e PES 2019 Bom, será que o PES 2019 pode estar aparecendo em alguma nova liga ou algum novo time licenciado? Bom, galera, eu fiz muitas pesquisas e muitas buscas na internet sobre isso Pra preparar esse vídeo muito completão Será que a Konami já está negociando com alguma liga ou time pra incluir na próxima versão do game? Então, deixa o seu like e fica até o final do vídeo pra você não perder tudo que eu vou dizer pra vocês aqui, beleza? Então deixa o seu like aí embaixo, também se inscreve no canal Porque assim que eu tiver mais informações de forma oficial sobre isso Eu vou explicar pra vocês Então vamos lá começar Bom, galera, já quero dizer bem claro que muito disso que eu vou falar não é oficial Então eu vou... Castei coisas na internet que mostram evidências sobre esses fatos que eu vou citar pra vocês Primeiramente, de citar as ligas Eu vou explicar como é que funciona o licenciamento pra liga de cada país Depois eu cito pra vocês Se alguma dessas ligas pode estar aparecendo no jogo Ou até times, né, pessoal? Então vamos lá começar Bom, uma coisa que a galera pede muito, os fãs de Pro Evolution Soccer mais pedem pra Konami Eu tenho certeza que está entre os primeiros na sua lista de desejos É que eles incluam a Premier League 100% licenciada Com todos os seus times E Manoelba, será que tem como aparecer a Premier League ainda no PES 2019? Bom, pessoal, vamos dizer que não A Premier League, pelo menos ainda nesse PES 2019, não estará disponível Porque ela é 100% exclusiva da EA Tem um contrato de exclusividade com a EA E nenhuma outra produtora de game pode estar utilizando a imagem oficial da Premier League E nem dos seus times que a o compõem E nela, a empresa da EA Sports tem direito a usar tudo que tem direito desse campeonato Sendo de face scan, todos os jogadores, os placares também do campeonato A bola, a taça, os times e até os estádios, pessoal De todos os times da primeira divisão do campeonato E pra quem não sabe, essa é a única liga, pessoal Que ao você ter o direito de utilizar os times e a imagem do time no seu jogo Você também pode usar o estádio dele Você é autorizado a usar o estádio dos times Sendo ele os times da primeira divisão Por isso que vemos a EA Sports e o FIFA 18 Com diversos estádios de times que compõem a Premier League Com isso, pessoal, a Konami, que é a concorrente da EA Sports Só tem direito a utilizar dois times apenas desse campeonato Ou seja, eles tem que negociar diretamente com a equipe Porque o campeonato não é licenciado Ou seja, eles não tem direito de utilizar essas outras duas equipes Ou seja, eles podem escolher duas equipes do campeonato Pra eles negociarem diretamente com essa equipe Pra fazer uma parceria e incluir eles também no jogo E, sendo isso, a Konami chegou ao acordo com o Liverpool e com o Arsenal Que são as equipes que temos atualmente no PES 2018 E se o estádio não for exclusivo da EA Sports, pessoal Do FIFA 18 A Konami, sim, pode ir atrás da própria equipe Pra tentar negociar e colocar o estádio num jogo à parte Tipo, o Manchester United Ele tem o estádio do Old Trafford A Konami, sim, pode incluir o Old Trafford Só que sem a imagem do Manchester United Eu sei, ia ser meio estranho Só que iria rechear ainda mais o cardápio de estádios do PES 2018 Que são poucos Só que eles optam por não fazer isso E apenas negociar e licenciar os estádios das equipes parceiras Sendo eles Liverpool e Arsenal Só que uma coisa que as pessoas não sabiam Sim, eles podem incluir os estádios das equipes que são genéricas, galera Pelo menos da Premier League E vamos falar sobre a La Liga Depois de praticamente descartar a possibilidade de a Premier League aparecer no PES 2019 Será que a La Liga tem chance? Será que a La Liga pode pintar aí no próximo jogo da Konami? Bom, galera Vamos dizer que provavelmente também não estará presente Porque eles também têm contrato com a EA Sports de exclusividade Só que esse contrato é um pouco diferente do da Premier League Ou seja, esse contrato não dá a empresa o direito de utilizar os estádios como é na Premier League Ou seja, ao final com a equipe eles já têm o direito de incluir o estádio do jogo Não, os estádios têm que ser negociados à parte com a própria equipe Por isso que não vemos tantos estádios assim da La Liga, pessoal E diferentemente da Premier League Não foi dito quantas equipes a Konami pode ir lá e licenciar separadamente Atualmente vemos três no jogo Que é o Barcelona Atlético de Madrid e o Valencia E nós não sabemos quanto máximo são Já que na Premier League apenas são dois A La Liga ainda não foi dita quantos times que a Konami pode licenciar nesse campeonato Pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco, não sabemos ainda Mas lembrando, tem sim um limite de times Ou seja, não pode ir atrás dos 20 times que compõem a primeira divisão E licenciar os 20 times ficando com apenas o logo da competição genérica Não, por isso que existe esse contrato de exclusividade Embora não seja revelado a quantidade de equipes que eles podem licenciar Sim, tem um tanto, pessoal Tem um tanto, tem um limite, tem um máximo de equipes Talvez seja semelhante ao contrato que tem com a Bundesliga Que só apenas disponibiliza três equipes Como vemos atualmente na La Liga Santander E agora vocês me perguntam Bom, Manuel, por que então as equipes são genéricas e temos todos os jogadores licenciados Sendo que ela é exclusiva da EA? Bom, pessoal, porque diferentemente da Bundesliga Nesses países, sendo ele Espanha, Inglaterra Tem o FIFA Pro Que dá o direito das companhias de games das produtoras Utilizar a imagem de todos os jogadores Já o contrato com a equipe é uma coisa negociada à parte Por isso que vemos todos os jogadores da Bundesliga e da Premier League também presente, pessoal Então por que que os jogadores da Bundesliga não temos eles genéricos? Tipo, o Bayern de Munique, genérico, com seus jogadores licenciados Porque nesse país não existe esse FIFA Pro Que é essa companhia que dá o direito da empresa e da produtora utilizar a imagem dos jogadores Por ele não ter, e também por não ter também o licenciamento da equipe Eles preferem nem por incluir Porque se for incluir um Bayern de Munique no PES 2018 Ele vai estar com um logo, com um uniforme, com jogadores 100% genéricos E isso não é nem um pouco interessante pra nenhum game, né, pessoal? Então por isso que eles preferem por excluir a equipe do jogo Por isso que não vemos nenhum campeonato genérico da Bundesliga Porque se for incluir o campeonato genérico da Bundesliga como é semelhante ao da Premier League Só terão apenas o Borussia Dortmund e aquelas outras equipes que tem Sendo todo o resto uniformes, emblemas e todos os jogadores genéricos Por isso que eles incluem algumas equipes da Bundesliga nos outros times da Europa, pessoal E o contrato da Bundesliga é muito semelhante ao da La Liga Ou seja, eles disponibilizam apenas 3 times para a Konami estar disponibilizando e licenciando no seu game Sim, galera, essas 3 ligas, Bundesliga, Premier League e La Liga Tem um contrato de exclusividade com a eSports Ou seja, eSports fazendo de tudo pra degradar cada vez mais o seu concorrente PES E apesar da Konami poder utilizar apenas 3 equipes desse campeonato Segundo o André Bronzoni, pessoal, ainda não veremos a Bundesliga nesse PES 2019 Só que esse número desses times podem aumentar Ou seja, eles podem ter o direito de utilizar mais de 3 times Então se algum time, algum novo time alemão poder estar pintando no PES 2019 Vai estar aparecendo nos outros times da Europa Mas muito provavelmente teremos algum 1 ou 2 times novos presentes Então isso é bem legal, já é um bom começo Apesar de não termos a Liga, teremos algum novo time, muito provavelmente E depois de falar dessas 3 principais ligas do mundo Vamos para a Itália, Liga Italiana Apesar de já vermos licenciadas os 2 jogos concorrentes FIFA e PES Vamos explicar basicamente como é que funciona o licenciamento nesse país, pessoal Bom, nenhum dos games tem um contrato de exclusividade Ou algum contrato de licenciamento com a Liga Italiana O porquê? Porque a Liga Italiana já disponibiliza para que todas as produtoras de games Utilizem as suas imagens sem contrato e sem nada Por isso que vemos a imagem presente no PES 2018 Temos a Liga Italiana, mas não temos nenhum contrato de exclusividade Ou contrato de licenciamento, pessoal Porque eles simplesmente disponibilizam Caso semelhante também à Liga 1, que é a Liga Francesa Eles disponibilizam para que qualquer franquia de game Utilize as suas imagens da sua Liga, pessoal Por isso que vemos licenciados Mesmo sem eles terem qualquer tipo de negociação Ou qualquer tipo de contrato por trás disso E eles também vemos também presente os jogadores licenciados, pessoal Mesmo sem ter qualquer tipo de acordo entre a Liga e a produtora Porque esses países, França e Itália, também tem o FIFA Pro Que disponibiliza para qualquer produtora de game Se acertar com a FIFA Pro, utilizar a imagem de todos os jogadores Por isso que a Liga Italiana e a Liga 1 Vemos presentes nos dois games Porque nenhum dos dois games acham interessantes Criar algum contrato de exclusividade Simplesmente por a própria Liga disponibilizar Que a sua imagem seja utilizada de forma licenciada E agora vamos falar sobre as Ligas Latina no geral Vamos falar de todas as equipes aqui da América Latina Bom, porque todas elas, todas as ligas e todos os países São muito semelhantes, pessoal Porque aqui o bicho pega É muito diferentemente da Europa Como é que funciona aqui na América do Sul Bom, não temos nenhuma associação Sendo ele o FIFA Pro Que disponibiliza que a própria produtora de game Utilize as imagens dos jogadores Ou seja, que se alguém quiser incluir alguma Liga Ou algum campeonato do nosso continente Tem que ir negociar com cada jogador Ou com cada equipe Sim, isso é muito complicado Por isso que vemos a real situação do campeonato brasileiro Porque diferentemente da Inglaterra Da Espanha Ou seja, até da Alemanha Não temos nenhuma associação Que cuide desses fatores E que até licencie todos os jogadores De forma automática Vamos dizer assim Que após a produtora de game negociar com a FIFA Pro Eles dão a autorização para que a própria produtora Utilize as imagens dos jogadores Bom, não é assim que funciona aqui na América do Sul E isso nós já sabemos faz tempo Todas essas produtoras tem que ir atrás de jogador a jogador Para incluir a sua imagem no jogo E chegar a um acordo com esse jogador Para que ele esteja aparecendo no game Bom, isso nós sabemos que é bem complicado E vem rendendo diversos processos para essas produtoras Por isso que vemos que nem PES nem FIFA Temos o nosso campeonato 100% Tanto o FIFA Porque vamos dizer que não tem nenhum jogador Praticamente Que compõe a nossa liga licenciado no jogo E sim pessoal Lá na Argentina Lá na Colômbia Lá no Uruguai Também é muito semelhante aqui no Brasil Só que vemos que no Brasil é sempre diferente Todos os jogadores É o país da corrupção né pessoal Todos os jogadores querem meter a facada nas produtoras Pedir muito dinheiro Ou então até processar Por isso que eles preferem por nem negociar Pelo menos a maioria deles Por isso que vemos na Argentina No Uruguai Que tem basicamente todos os seus jogadores licenciados Ou alguns genéricos É porque funciona basicamente da mesma forma Que funciona aqui no Brasil Vocês estão vendo que o vídeo está sendo bem completinho né galera Eu fui atrás de todas as ligas E atrás de saber de tudo Bom, agora vamos para as ligas continentais Sim, vamos falar sobre Champions League E sobre Libertadores Sim galera, o vídeo está bem completo Estou falando de todas as ligas Bom, a Libertadores A Libertadores já foi completamente descartada Não teremos a Libertadores no PES 2019 Devido aos escândalos de corrupção Que ocorreram entre os dirigentes da Comebol E eles estão passando por uma reestruturação E nem no FIFA nem no PES Nesse próximo ano teremos esse campeonato licenciado Talvez daqui a uns 2 ou 3 anos Eles podem estar aparecendo em alguma franquia Só que por enquanto Não pessoal, esquece Libertadores E Champions League Será que a Champions League ficará genérica? É uma coisa que eu vejo a galera mais falando na internet Champions League genérica no PES 2019 Bom pessoal Apesar da grande chance de eles estarem aparecendo no FIFA 19 Eles não ficarão genéricos no PES 2019 Eles tem um contrato que vão até 2021 Que garantirá a Champions League E a sua imagem licenciada no game Pode estar aparecendo no FIFA 19? Pode Só que, mano Não ficará genérica no PES 2019 Fique tranquilo Que teremos o licenciamento da Champions League Pelo menos até o PES 2022 Vamos dizer assim né galera E pra encerrar Vamos falar sobre seleções Bom galera As seleções Funcionam muito diferentemente Como funcionam as ligas Se uma produtora de game Quer licenciar a seleção completa no jogo Eles tem que negociar A parte Ou seja Tem que negociar com cada seleção Pra chegar em um acordo E incluir essa imagem no jogo Nesse PES 2018 Vemos que muitas seleções Estão incluídas através das atualizações Devido a Copa do Mundo Então a Konami está dando muita atenção Pra incluir as imagens das seleções E os seus uniformes Muito provavelmente Nessa DLC 3.0 Devemos ser Ou duas Ou três seleções Incluídas ainda mais no jogo Pessoal Então Seleções É o ponto Que a Konami mais Tá dando atenção Porque é o ponto Até que Mais simples Pra eles estarem negociando Já que vimos que a Bundesliga A La Liga E a Premier League Não tem quase nenhuma chance Quase chance nula De estar aparecendo Ainda na próxima versão do jogo Bom galera O vídeo de hoje foi sobre isso Espero que vocês tenham curtido Mano O vídeo de hoje ficou bem compresso Deu muito trabalho pra fazer Porque foram diversas pesquisas Por trás do roteiro Muitas pesquisas Pra descobrir ponto a ponto Então espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Que esse vídeo deu muito trabalho Pra ser produzido E também não esqueça de se inscrever no canal Quando aprender as próximas informações Que eu tenho pra trazer pra vocês Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou E falou E falou E falou E falou